Olá, vamos conversar um pouco então sobre refluxo gastroesofágico na criança. Nós temos dois tipos de refluxo gastroesofágico na criança. No primeiro ano de vida, e considerando até os 2, 3 anos, a criança tem o refluxo da imaturidade. Essas crianças então têm um período de refluxo, que às vezes precisa ser tratado ou não, mas vão ficar boas, porque isso faz parte da imaturidade. Já a criança maior e o adolescente têm o refluxo do tipo adulto, e esses vão precisar então de tratamentos em mais longo prazo, por mais tempo. O tratamento do refluxo é principalmente usar antiácido, que pode ser a ranitidina, ou nos casos mais importantes a gente tem que usar o omeprazol, o pantoprazol, o lansopazol, dependendo da idade da criança e das fórmulas disponíveis. No primeiro ano de vida, é muito importante diferenciar o que é o refluxo normal, fisiológico do recém-nascido, e o que é o refluxo doença. Só precisa tratamento o bebê que chora demais, que não ganha peso, que não está evoluindo bem. O bebê que vomita e que é feliz, é considerado vomitador feliz. Este tem refluxo fisiológico e não precisa tratar. O bebê que vomita e que é o refluxo normal é o refluxo normal é o refluxo normal é o refluxo normal. O bebê que vomita e que é o refluxo normal é o refluxo normal. A CIDADE NO BRASIL